Nossa, Leibs, um vídeo chegando com mais um vídeo no canal Leibs. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós estamos de volta aqui no American Truck Simulator para darmos continuidade e finalizar, realizar a última entrega da nossa série de entregas natalinas 2021. Para quem estiver chegando agora em 2021, porque é um evento de Natal aí do ano passado, certo? E este evento termina hoje, dia 16 de janeiro de 2022 e a gente vai estar realizando a nossa 15ª entrega e última, beleza? Porém, antes, se você perder algum tipo de vídeo que a gente fez aí da nossa série de entregas natalinas 2021, eu estou deixando a playlist aqui acima nos cardzinhos. Também peço a todos vocês que já deixam o seu like aí, beleza? Isso ajuda demais e também deixe um comentário aí, Fortaleza comentando, se você puder assistir até o final, porque essa aqui é a nossa última entrega, isso vai colaborar bastante também, beleza, turma? Então, como eu estava falando, hoje é a nossa última entrega aí do evento de Natal, que começou no dia 16 de dezembro de 2021, finaliza hoje aí, dia 16 de janeiro. Vamos estar entregando a nossa última entrega de presentes aí com 43.500 libras. A gente está saindo aqui da cidade de Olímpia, em Washington, beleza? Vamos para Port Angeles, que será a nossa última entrega. Está aí a carguinha muito bonita mesmo, muito top, show de bola. Estamos com o nosso caminhão International LT, beleza? Vamos estar recebendo mais de 14 mil aí, quase 14.500 dólares por essa viagem. O caminhão você já conhece, para quem está acompanhando aí, ela está cheia de caixa de presente por aqui também, está no estilo Natal, beleza? Esse caminhão é um caminhão que eu comprei aí para estar podendo realizar todas, 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 todas as entregas que a gente fez aí do evento, beleza? E hoje a gente vai estar fazendo a nossa última entrega de presentes e também a nossa última viagem com este caminhão aqui, beleza, turma? Então, lembrando que a gente sempre tenta fazer o máximo de simulação, de vez em quando a gente coloca o lado de fora para mostrar o que tem aqui do lado de fora. Porém, 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 a maioria da parte da viagem é no lado de dentro mesmo, beleza? E primeira pessoa, são agora 8h19 da manhã, no horário do jogo aí, como está dando início à última entrega de presentes aí do evento de Natal, que inclusive acaba hoje também aí, esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de janeiro de 2022, para quem está chegando agora aqui no canal, para quem está vendo pela primeira vez aí, certo? E eu vou para você que está vindo no futuro, beleza? E o evento também termina no próprio dia 16. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa entrega, já está dando início à nossa entregazinha aqui. Não sei se vê ninguém, tentar fazer o máximo de simulação para vocês nessa última entrega. Ah, deixa eu mostrar para vocês, mais ou menos, o local onde a gente vai passar aqui, ó. Olha só, estamos saindo aqui de Olímpia, como está passando por aqui, beleza? E vamos chegar aqui, ó, em Port Angeles, nessa empresa onde a gente vai estar fazendo a nossa última entrega. Entrega, desculpa, eu poderia ter mostrado no começo, acabei esquecendo, mas agora eu já mostrei aí. Está entrando para cá, a gente pode passar, né? A gente pode passar aqui, porque se não, está vermelho, não vem ninguém. Mas como a gente vai para a direita, dá para a gente passar aqui. Então, vamos lá, né? Curtam um pouco da nossa viagem aí, tentar fazer o máximo de simulação, como eu falei para vocês. E é isso. Vamos aqui, vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui ó vocês vão ver lá na frente e aí aqui na esquerda a gente vai entrar e agora se tem um sinal simples aqui e é isso né ó já estamos bem pertinho lá entrou aqui talvez a gente entre na direita depois lá na frente e aí já era só esse tipo enrolar muito aqui ó o sinal não fechar de novo né se fechar eu passo ele tá agora é isso ó o curto aí e lá mas essa entrega aqui de uma entrega do evento de natal finalmente estamos finalizando é isso aí galera o local top para cá em e aqui ó já que empresa em aqui ó cadê ela aí e já vamos entrar aqui vem atrás escolher o modo de estacionamento aqui deixa eu ver como é o estacionamento aqui vou escolher o simples aqui tá muito apertado para para a gente também não demorar muito opa e bora é quase não dá para ver aqui a marcação é quase não dá para ver marcação de que eu vou ter que fazer umas manobras aqui ainda e aí e aí e aí e aí e aí e lá é o personagem para gente fazer uma entrega E é isso aí, né? E aí, fixa ou não fixa? É isso aí, garoto. Vamos lá. Como de costume, puxa o freio de mão aqui. Aê, desliga o bruto. E faz a entrega aí, né? Vamos fazer essa entrega aqui, que a gente já vai para o menu lá. Excelente a viagem. E olha só, turma. Finalizamos nossas 15 entregas do evento de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi muito bom fazer essas viagens junto com vocês. Que Deus abençoe a cada um aí, certo? Não se esqueçam de estar deixando o seu like. Não se esqueçam de também estar comentando, beleza? Beleza? Peço a vocês também que me sigam nas redes sociais aí, para estar fortalecendo. E também estar se inscrevendo no canal, que vai fortalecer mais ainda. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E Levis, meu ouvinte. Saindo. E Levis, meu ouvinte. E Levis, meu ouvinte. Obrigado.